A Adidas vai voltar a vender Easy agora em 2023 e a gente vai falar tudo sobre este fato agora. Mano, seja bem-vindo ao Devite, eu sou o Caio e sou apaixonado por tênis. E se você é apaixonado por tênis também, já se inscreve no canal. Como eu falei na cabeça do vídeo aí, a Adidas vai vender Easy de novo e a gente vai falar sobre, entender o que aconteceu, como a gente chegou nessa situação agora, tá bom? Antes de mais nada, já deixa seu like aí pra fortalecer a nossa amizade sincera. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e fique atento sobre tudo que acontece no universo dos tênis, do street. Tudo bonitinho, fechou? Se inscreve aí. Pois bem, vamos falar desse fato agora. O que aconteceu? A Easy Mafia, hoje no dia 11, noticiou que a Adidas voltaria a vender Easy. Colocou alguns prints ali e tal, a gente já vai falar sobre isso. E disse que os Easy voltariam a ser vendidos, com 15% de vendas do lucro seria pro Kanye West, parte do lucro seria ali doações e tal. Não deixa muito específico o que é, quanto será vendido, quanto que será doado e etc. Ali também não tem quais são os modelos que vão ser vendidos, se vão ter novos modelos, se vão fazer restocks e vão produzir coisas novas. Não deixa muito claro, fica isso no ar. E a gente vai conversar um pouco disso também, um pouco mais pra frente aqui. Vamos seguir a linha aqui, segue o fio. O que acontece? No dia de hoje, 11 de maio de 2023, aconteceu a reunião anual pra se comunicar ali com os acionistas e tal. Todas as pessoas importantes dentro da Adidas se reunir. E ali vai falando, enfim, as coisas que aconteceram, as coisas que estão pra acontecer e tal. E aí, o CEO da Adidas, ele chama... Vai estar errado, mas é alguma coisa entre Bjorn e Gulden, tá? Eu vou chamar de Gulden aqui, pode ser que seja... Errado. A minha pronúncia pode estar errada, aí não tem problema. E lá, ele anunciou isso, que a Easy Mafia colocou, foi o que ele anunciou, né? Voltariam a vender, que aquele estoque morto, né? Que a gente tá falando de 500 milhões de dólares de estoque morto, esse seria vendido. Ele não deixou claro exatamente isso, ele falou que seria vendido. Fica meio subentendido que é o estoque morto, aquele estoque que ficou parado de 500 milhões e tal. Se você não sabe o que é esse estoque morto de 500 milhões, você caiu de paraquedas ou esqueceu o que aconteceu, né? Até que chegar aqui, vamos entender lá de trás, não todo o processo, mas entender o que aconteceu para que a gente chegue onde tá agora. Lá em outubro de 2022, ou seja, seis meses atrás, Adidas rompe com o Kanye West, né? Por conta de posicionamentos que o Kanye West teve, de polêmica do qual ele tava envolvido durante um período longo, ao mesmo tempo, no final ali foi curto. Eu fiz vídeo, inclusive, falando desse momento, até por isso eu me posicionei hoje aqui, decidi falar um pouco sobre isso, porque eu fiz um vídeo completo. Eu vou deixar aqui o card, inclusive, vou deixar linkado, vou deixar no comentário fixado, vou deixar tudo bonitinho para quem não assistiu, assistir e entender tudo o que aconteceu até chegar no rompimento. Hoje a gente vai falar sobre o que tá acontecendo, voltando. Mas aconteceu esse fato em outubro, fazem seis meses, essa briga aconteceu por conta de todo o posicionamento de Kanye West e tal. E aí foi anunciado que tinha esse estoque de meio bilhão de dólares, né? Ou seja, 500 milhões de dólares, que eles não sabiam o que fazer com isso, com o rompimento, né? Dessa parceria de Kanye West e Adidas, já que é uma sociedade, um tem porcentagem, enfim, um produz, outro tem porcentagem dos lucros e etc. Foi feita uma projeção, foi entendido que no ano de 2023, teria uma perda de 1,3 bilhão de dólares por conta desse rompimento e tal. Os acionistas começaram a pesar, e a gente já vai falar sobre os acionistas daqui a pouco. O que acontece é que os seis meses se passaram, entrou 2023, e já foi feito o balanço do primeiro trimestre do ano, né? Janeiro, fevereiro e março. Então, Adidas lançou já, há poucos dias atrás, esse balanço trimestral para a gente saber como que foram os lucros. A gente não, né? Principalmente quem investe o dinheiro, né? Aí, eles também têm a obrigação de fazer isso, tá? Isso é uma regra, as empresas têm que fazer. E aí, saiu esse balanço desse trimestre. O que acontece é que, na América do Norte, onde o impacto foi maior com a saída do Kanye West, né? Do Kanye West ou IE, enfim, cada um chama de um jeito. Essa saída teve um impacto de 20% em queda, né? Em relação a 2022. Porque é o mercado mais forte na venda de Easy e impactou aí 20% dos lucros da empresa na América do Norte. Teve impacto também na China, algum impacto na África, na Ásia no geral, né? Mas não chega tão alto quanto na América do Norte. Durante esse período, Adidas teve uma queda de 1%. E a expectativa era completamente outra, tá? Estou falando dessa queda comparando ao ano anterior, tá? Essa informação, né? Esse balanço desse 1%, quem trouxe foi a BBC News, né? Os especialistas chegaram nesse número, anunciaram essa queda de 1% no mundo, né? Então, a gente não está falando de um impacto tão grande e isso também não é direcionado 100% ao fato de ter encerrado a parceria com a Kanye West. Apesar de ter tido esse 1% na queda em relação ao ano anterior, isso no lucro total, mesmo assim, Adidas teve um lucro muito acima do esperado para o trimestre, tá? Nesse primeiro trimestre, Adidas lucrou, a gente está falando de lucro aí, 60 milhões de dólares. Não é que ficou negativo ou que essa queda tenha sofrido impacto negativo nos lucros da empresa, negativo. Eles lucraram em 2023, nos primeiros 3 meses, 60 milhões de dólares. Já vou falar qual que era a expectativa, o que eles queriam, o que eles estavam pensando que seria o início. Antes, eu queria puxar uma outra situação, que é sobre o posicionamento da Adidas durante esse período de 6 meses, né? Porque completou 6 meses, fazem 4 dias aqui do rompimento. Então, como que a Adidas se posicionou durante esse período todo, né? Sempre que indagado, o CEO da Adidas, que eu não vou pronunciar o nome, não vou me prestar a correr o risco de ser chacota, se posicionou como? Nós não sabemos como agir porque a gente tem medo do impacto que isso pode gerar negativamente na empresa. Como as pessoas vão passar a ver a empresa depois que tomar uma decisão. Porque tomou a decisão, isso tem um impacto, né? Então, com medo de uma má reputação, eles nunca se posicionaram até então. Tem um momento que é bastante importante, até para o momento atual aqui, que foi em março. Em março, ele foi perguntado e disseram o que você vai fazer com esse estoque aí de 500 milhões de dólares. Que era a grande pergunta que sempre faziam os acionistas, as empresas, os jornais, revistas, etc. Sem perguntar o que vai ser feito, né? Para ele tentar entender até se deve investir, se não deve, se as pessoas vão ter direito a comprar, se o mercado de revenda dos tênis sobe ou desce. Enfim, isso tem um impacto muito grande na vida das pessoas e ele era sempre perguntado. Então, dessa vez, ele respondeu, abre aspas, poderiam ser vendidos a preço de custo. Isso, obviamente, para diminuir o impacto, né? Pelo menos ter, recuperar ali o investimento feito e não ficar negativo com este estoque aí, né? Então, ele pensou que poderia ser vendido a preço de custo, porque já produziu, não tem o que fazer. Nunca foi a favor de queimar, né? Destruir isso. Então, eu acho justo também, não tem que destruir, já está feito, não tem o que fazer, né? Ele pensou que poderia vender a preço de custo. Outro posicionamento dele, abre aspas, poderíamos vender com uma margem de lucro baixa para fazer doação com o lucro das vendas dos tênis, fecha aspas. Isso, na minha opinião, seria o melhor dos mundos, né? Doar o tênis, esses tênis que são muito caros para quem está precisando, acho que é entregar algo que não vai suprir toda a necessidade das pessoas e o valor que aquilo gera, o custo daquilo, pode ajudar muito mais aquelas famílias que estão precisando comprar um tênis, inclusive, e comida, do que entregar o tênis para essas pessoas. Então, eu acho que seria dos melhores dos mundos exatamente isso. Quanto custou? Custou para produzir 30 dólares, vamos supor, que não é, é menos que isso. Bota ali os 15%, né? Vai ter que entregar para o Kanye West, isso está em contrato, vai ter que entregar, então bota ali uma margem de lucro e o que vendeu, recupera o que investiu, que são os 30 dólares, que não é 30 dólares, entrega os 15% da venda para o Kanye West e o lucro daquilo doa. Esses seriam os melhores dos mundos, tá? Ele chegou a citar isso não exatamente dessa forma agora, ele falou isso em março, né? Vamos ver como que eles vão se posicionar agora, se vão vender abaixo do custo e vão entregar o lucro, entre aspas, né? Quase quebrei as coisas aqui. Para a doação, como ele falou em março, ou eles estão pensando em ganhar dinheiro com a venda dos produtos agora. Por que que eu acho que o que ele falou em março não vai ser aplicado agora? Por quê? A gente sabe que o que levou a Adidas tomar a decisão de vender esse estoque morto até então, porque a gente não sabe se vai ter produção de novas coisas, até agora, até o momento, de vender o estoque morto é que os acionistas estão processando a Adidas por não se posicionar durante os momentos que o Kanye West estava tomando ali, alguns posicionamentos ali que poderiam implicar nessa perda da Adidas. Então, os acionistas estão processando pelo fato da Adidas não ter feito nada na época. a pressão dos acionistas processando a Adidas, pressão em prol de lucro, etc. Eu imagino que está sendo isso que está fazendo a Adidas vender esse estoque. Então, não faria o menor sentido a Adidas vender sem pensar em lucro nesse caso. É só uma coisa que eu estou pensando aqui. Eu imagino que a Adidas vai querer lucrar em cima desse produto sim, porque é por conta de pressão de acionista que está fazendo tomar essa atitude. Pois bem, acontece que depois da reunião que aconteceu hoje, no dia 11 de maio de 2023, quando abriu o pregão na hora do almoço, as ações da Adidas automaticamente subiram 2,2%. Agora, enquanto eu estou gravando, que já são 3 da tarde, eu não sei quanto que já aumentou ou baixou, né? Mas eu imagino que pode ter aumentado mais ainda as ações da Adidas por conta dessa movimentação. E aí, eu te pergunto, se as ações estão subindo por conta de um posicionamento da Adidas de falar que está vendendo estoque morto, eu imagino, posso estar sendo 100% ingênuo aqui, que as pessoas lá dentro, que são os investidores, que realmente tem a grana que investe, sabe que provavelmente Adidas vai, de alguma forma, começar essa nova fase vendendo esse estoque morto para sentir como que vai ser a reação de nós consumidores, nós que estamos falando, jornais, revistas, televisão, etc. Como que vai ser o posicionamento, porque se for algo positivo, se vender o estoque, se não for algo negativo para a marca, se não impactar negativamente, provavelmente eles vão voltar a vender Easy de novo, porque, mano, os caras não vão investir milhões e milhões de dólares em cima de uma empresa que só quer vender um estoque morto para recuperar parte do dinheiro investido, vocês concordam? Ou não? Ou eu estou falando besteira aqui? Outro dado importante é que os analistas também já fizeram um cálculo, até falei lá atrás aqui que eu ia falar disso novamente, fizeram um cálculo que saindo desse impacto da saída do Kanye West, fugindo desse universo do hype aqui, do impacto que o Kanye West teve e tal, tira tudo isso, apaga tudo isso, imagina a Adidas sem Kanye West, tá? A Adidas sem Kanye West, ela teve um aumento nesse primeiro trimestre de 9%, nós estamos falando desse lucro aí de 60 milhões de dólares e o que eles estavam prevendo para este período, até falei que ia falar sobre isso, era de 15 milhões de dólares de lucro durante os três meses, então, a diferença é enorme, eles foram muito acima do que estava esperando com a saída do Kanye West, com o impacto todo que teve. aí que está uma coisa que eu não consigo entender, se a Adidas está crescendo, se foi um saldo positivo muito acima, três vezes acima do esperado para aquele período, se as vendas diretas impactaram 1% no mundo, no total, não foi um impacto tão grande assim, né? A gente fala de grandes números, obviamente, a gente está falando de números altíssimos que a gente não consegue nem pensar, eu estou falando de 1.3 bilhão de dólares, a gente está falando de um PIB de um país pequeno, tá ligado? A gente está falando de muita grande, a gente não consegue ter noção, mas, se a gente está falando que está sendo lucrativo, que a Adidas está crescendo, que as coisas estão se normalizando, eu não consigo entender por que mexer com isso, sabe? Vamos entender daqui para frente, a história vai dizer, mas quero saber muito a sua opinião a respeito disso, você acha que é esse posicionamento da Adidas, ele é positivo do seu ponto de vista? Querer vender o estoque morto pensando em lucro é positivo? Eu já vou dar a minha opinião, já impactou o planeta, já retirou matéria-prima, já produziu, já está pronto e tal, eu acho justo vendê-lo com uma margem de lucro baixa, pensando que esse lucro pode ser doado para instituições, inclusive, que ele falou em março, que foram impactadas diretamente pelas falas de Kanye West, acho super válido, acho que isso pode ser positivo, até como marketing, inclusive, pegamos isso e fizemos o bem e tal, encerra a parceria com o Kanye West e vida que segue, é o que eu acho que seria o certo a se fazer, mas quero saber a sua opinião, o que você acha? E quero saber também como você veria se a Adidas está pensando em lucro e mais ainda, se a Adidas está pensando em se posicionar agora e pensando que se for algo bom, se não impactar tanto negativamente a imagem, eles poderem voltar essa parceria com a Easy e voltarem a produzir tanto os tênis antigos, as silhuetas já existem, como novas, como vocês veriam isso? Vocês veriam com bons olhos se viesse do nada uma silhueta nova de Easy, que eles anunciassem esse retorno de Kanye West e na Adidas? Como que vocês veriam isso? Como que vocês enxergariam essa ação como algo positivo ou negativo? Eu acho que esse é um momento muito importante para a gente poder bater esse papo, comentem aí embaixo, eu vou estar olhando obviamente, gostaria que opiniões fossem dadas sem que um atacasse o outro ou atacasse diretamente ao que eu acho, ataca opiniões, não ataca pessoas, nem a mim e nem quem está comentando aí embaixo, faz parte de um debate, acho que é importante, saudável a gente conversar sobre o tema, que é extremamente importante atualmente, porque envolve obviamente política, envolve dinheiro, envolve a nossa vida num geral, é fato, envolve, ah, mas é só tênis, não é, esse caso não é só tênis, é muito mais do que isso, tá bom? Deixem a opinião de vocês aí, vamos interagir com a educação nos comentários, deixa seu like se você não deu like ainda, se ainda não é inscrito no canal, se inscreve para que a gente possa estar sempre atento não só às informações, mas às promoções, às lançamentos, tudo bonitinho, tudo que a gente faz aqui, e eu bati de novo, tudo que a gente faz aqui há sete anos nesse canal, certo? Até o próximo vídeo, devite, é nóis, falou! Tchau!